Se você estiver pensando numa solução em vidro temperado, pode ser o fechamento de uma área, aquele box pra banheira, aquele box frontal, o que você imaginar, direto da fábrica Artbox. E aqui, um box frontal no vidro incolor. Um metro por R$ 1,90, seis parcelas de R$ 51,00 colocado. Muito bacana, e você sempre ganha aqui um porta xampu no vidro incolor de brinde pra você. É só procurá-los e você vai ter um preço campeão. Rodovia Raposo Tavares, quilômetros 34.3, sentido Cotia, São Paulo, Nelly Pelegrino 851 em São Caetano do Sul, na casa Casamonte, material de construção e 0800. 772 153. Direto da fábrica pra você, Artbox.